Então pessoal, eu tô jurado de morte lá no... Vou baixar o volume aqui. Tô jurado de morte aqui no... John Seed. Então eu vou dar uma fugidinha aqui pro... Pro Jacob. Apesar que eu tô jurado de morte, tudo quanto é lugar, né? Mas vamos dar um tempo, porque ele já mandou os caçadores dele. Então se você muda de região, eles não te pegam. Não o John Seed, né? Mas conforme você vai destruindo todas as coisas, esse cara aí manda os caras te pegar. E não tem como fugir, não adianta. É, o jogo vai te pegar de todo jeito, não tem como. Ele te obriga de antes se esconder. Esconder adianta, uma vez eu fiquei agachado, bem guardado. Mas se você fica parado lá, não faz nada mais. Fica lá. Sabe? Então não adianta. Deixa eu ver como é que eu tô aqui de... Ixi, tá precisando, né? Tava precisando. Vamos lá. Aqui também. Ok. Poderia até pensar em trocar uma arma. Deixa eu ver, tem essa metralhadora aqui. Deixa eu ver o que que tá faltando. Cara, esse aqui acho que é um lança-granada. Nossa, mas esse som tá alto. Vamos ver se eu acho aqui. Tem uma metralhadora que é melhor do que essa daí. Que eu tô usando. Onde ela tá? Mas eu acho que eu não tenho... Ela disponível ainda, será? Eu acho que é essa daqui, ó. Essa daqui? Mas essa eu já tenho. Ah, caramba. Ah, caramba. Acho que é o que eu já tava usando, então. Eu não tô vendo outra arma melhor que essa aí. Essa daqui... Ah, essa é da quinta. M249. Essa é a evolução. Vamos trocar, então. Vamos comprar. Tem bastante dinheiro. Sou rico. Só que ela não tá muito boa, né? Olha, tem 400. Bom, eu vou trocar com essa. Mas aí eu vou ter que pegar aqui. Eu vou comprar o melhor. Paint. Silenciador. Tanto faz, né? Cilindro, conal. Tanto faz. Agora o paint é importante. Não sei pra quantas balas foi. Vamos lá. Tá aqui na mão, né? Vocês não morreram ainda? Eu acho que a vantagem dessa arma é o carregamento, que ela é mais rápida. Vamos ver. Ó, tá vendo? Ela troca o paint rapidinho. Mais rápido que a outra. Vixi, esse aqui tá... O pessoal também tá me perseguindo. Que caralho, vixi. Bom. Vou tentar chegar... Até nesse... Coisa aqui. Mas não vai dar. Ó, os caras vão me pegar. Ó lá, me pegaram. Eu fugi de um, caí em outro. Ai, caramba. Agora é a mesma prova. Eles fazem a lavagem cerebral lá, com a música Only You. E... Só que é mais rápido. Só tem que ser mais rápido. Um de vocês vai ser forte. De novo, não. Sai daqui, Ana. Sei que está sofrendo. O senhor dá e o senhor tira. Você não é o único a ser testado. Sabia que eu tinha uma esposa. Ia contar uma história triste. Linda, não acha? Nem vi. Nós íamos ter nosso primeiro filho. Mas a verdade é que não passávamos de crianças. Eu estava apavorado. Ia ser pai. Principalmente pelo dia. Ela não estava. Tinha fé de que as coisas dariam certo. Sempre teve fé. Então, um dia, ela saiu para visitar uma amiga. Houve um acidente. E o senhor a levou. E me levaram às pressas para o hospital. E me botaram numa sala com esse pacotinho cor-de-rosa, cheio de tubos. E disseram que eu precisava ser forte, porque... Minha garotinha ia sobreviver. Deus estava olhando por ela. E me deixaram sozinha. Pacotinho. Eu só olhei... Para a minha filha. Tão indefesa, tão inocente. E tudo que ela tinha no mundo era eu. Ninguém, de lugar nenhum. Nada. Naquele momento, entendi que Deus estava me testando. Estava mudando um caminho à minha frente. E eu só devia escolher. Ih, já estou vendo o que ele fez. Eu troquei minha mão. Na cabeça da minha garotinha. Me aproximei tanto que senti seu cheiro. E então, rezamos juntos. Por sabedoria. Força. E aí, eu sou. Ouvir. O plano que Deus tinha para mim. Hum, sei. Então, envolvi com os dedos aquele tubinho de plástico preso. Em seu rostinho angelical, eu apertei forte. E depois de um tempo, suas perninhas começaram a chutar e ajudar. Que filho da puta. E aí, acabou. Serenidade. Libertação. Por que você não se liberta, então? O senhor Dário e o senhor. Quem tirou foi você. Bota Deus na sua história, né? Sacrifício. Tudo faz parte do seu teste. Só devemos provar que podemos servir a Deus. Não importa o que eu peço. Você fez bem. Você fez bem. Cabelo de babuina. Olha lá a música. Ouve a música, já era. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Não é muito fácil, não. Tem que andar rápido. Excelente. Excelente nada. Eu vou ignorar esses caras aqui. Geralmente eu ignoro eles. Eu sei que tem um cara aqui. Não era aqui, então. Não era aqui, então. Ah, ele tá aqui. Já perdi tempo. Eu não vou conseguir mais. Uma hora você... Olha lá. Pra cá. Já perdi muito tempo. Acho que eu não vou conseguir. Vou tocar de arma, porque senão a bala acaba. Aqui eu também passo correndo. Menos esse, né? Troco de arma, porque eu vou precisar de munição. Aqui é todo mundo aqui. Aqui o ideal é pular direto já. Ai, não deu. Ih, ferrou. Eu esqueci que tinha um ali. Ah, não adianta apagar fogo. Já era. Bom, acusar que dá pra voltar. Aquele ali tem que matar. Vamos lá, de novo. Então, alguns eu costumo passar direto. Não adianta querer perder tempo com todo mundo. Não dá tempo. Esses dois aqui não tem jeito. Troca de arma. Nossa, quase tá lento. Aqui. Ih, não precisava. Mas foi... Foi sem querer. Bom, vamos lá. Eu sei que tem um aqui, ó. Agora fica mais fácil, porque eu sei... Ixi, mano. Eu sei que tem outro aqui. Ai, caramba. Tem outro ali. Vamos trocar de arma. Deixa eu atirar. Vai ter um aqui. Troca de arma. Nossa. Botão aqui, tá enroscando. Isso aqui eu vou ter que matar, ó. Aquele ali, acho que não precisa. Ai, cai aqui. Agora aqui é a segunda fase. Você não vai cair mais, irmão. Aqui é complicado, irmão. Ó. Aqui é shade, gente. A gente trocou o pente agora. Só... Pra enganar. Cadê? Tá aqui. Sacrificaram os fracos. Ixi. Ixi, errou tudo. Vamos correr. Ah, me pegou. Caramba. Quase, quase. Quase, quase. A bala acabou. Bem no final. Por isso que é ruim isso do... Jacob. É que é ruim. Acho que é o pior deles, é isso? Vamos aqui de novo. Vou chegar no sei que lado que é. Aqui. Caramba. Perde tempo com isso. Troca a arma. Vamos, vamos, vamos correr. Toma a arma. Economizar bala, tentar dar poucos tiros e já matar os caras. Agora eu usei poucas balas. Vamos ver se eu consigo passar isso aqui. Cuidado aqui. Deixa eu tocar o pente. Tentar usar o mínimo de bala possível. Ai, caramba, viu? Ah, que droga. Cheio aqui. Tem um cara aqui, né? Vou ignorar ele. Bom, tem uma terceira parte que é inevitável. Ai, a terceira parte você faz uma burrada. Mas eu não vou contar agora. Quem me acompanhar vai ver. E o que que acontece? A terceira vez que ele me sequestra, acontece uma coisa. Mas deixa pra lá. Então a estratégia é mais ou menos desse nível aí. Ignorar alguns. Decorar mais ou menos onde alguns estão. Então, atirar pouco e acertar. Não gastar muita bala. E correr. Agora eu vou... Arrebentar esse território. Esse Jacob e a barra não. Pilantra. Bom, eu vou terminar esse vídeo. Senão fica muito comprido. Eu gosto de fazer vídeo fase por fase. Então... Essa fase tá terminada. Até mais, pessoal.